Muito bom dia pessoal, bom dia para você, a gente já fala ao vivo aqui da portaria aqui do um dos lugares que a gente mais gosta aqui em Itabira, um dos pontos turísticos mais interessantes e eu todos os domingos que eu posso eu dou uma passada aqui para mostrar para vocês um pouco aqui desse espaço que a gente tem aqui no memorial, do Pico do Amor, da concha acústica ali e hoje não vai ser diferente, está muito gostoso o domingo, não está frio, está um clima gostoso, agradável, a madrugada foi muito fria, mas agora nesse horário, agora 8h57 não está, é frio, está bom, está um mar muito puro aqui e eu vou mostrar para vocês aqui a minha amiga Flávia, Elisângela e quem acompanhar mais essa live puder já compartilhar aí, que é o que eu já vou fazer aqui, um pouco de como que é bonito esse lugar aqui, pouca gente vem aqui, meu amigo Leonardo Crispinho, Léo, você conhece muito bem aqui, o lugar que a gente brincou muito quando a gente era criança, aqui a trilha que leva ali até o memorial e ali em cima o Pico do Amor, vou mostrar para vocês de casa aí, ali em cima está o Pico do Amor, onde é que a gente vai fazer ali naquele mirante, dá uma volta aqui nesse domingo para que você de casa acompanhe com a gente um pouquinho, para que você veja aí um pouquinho e quem não estiver fazendo nada e quiser vir aqui dar uma volta, o lugar gente não é agradável, é muito agradável, é muito gostoso, é muito bom estar aqui nessa mata, que é uma mata bacana, um lugar para você vir com a família, um lugar para você vir com quem você gosta, com quem você ama, é um lugar que eu recomendo, viu, está aberto aqui hoje, eu acho que até às 17 horas, você pode vir aqui passear, dar uma volta, vir com a família, né Leonardo, vir com seus amigos, vir com quem você sai de casa um bocado, esquece um pouquinho esse negócio de Copa do Mundo, esquece um pouquinho se tem problema de dívida, que amanhã é segunda-feira, que amanhã é dia de trabalhar e vem para cá, né Leo, dá uma volta porque é muito bom, a gente tem duas trilhas aqui, eu vou estar pegando essa trilha da minha direita aqui, vou subir até lá em cima no Pico do Amor, ô Carlos, um abraço para você, Carlos está aqui pertinho ali na João Luiz Silva Torres, né Carlos, vem cá com os netos, traz norma, viu, Thiago Moura, bom dia, sai aí um pouquinho de casa, a gente vem aqui, aqui vai estar aberto hoje até 5 da tarde, vem na parte da manhã dar uma volta, dá uma trocada no ar, né, dá uma trocada no seu pulmão aí, viu gente, porque é muito gostoso aqui o lugar, viu gente, é um lugar realmente especial, eu já vou tentar fazer um compartilhamento dessa live, porque quanto mais gente assistindo, eu acho que a gente ajuda mais as pessoas a sair de dentro de casa e a respirar um pouquinho mais o ar puro que tem aqui nesse lugar, é um convite que eu faço para vocês, eita bom meu querido, é um convite que eu faço para você de casa que está me acompanhando e vim aqui, né, fala Fernando, um abraço, o Carlos está aí acompanhando a gente também, muito bom dia para vocês e eu vou mostrar aqui um pouco o que está acontecendo aqui, né, Fernando, tem molevade, né Fernando, tem molevade, não é isso? Um abraço para você, viu, Lia Carvalho, bom dia também, um abraço para você aí e a gente quer sim dar uma volta aqui, eu estou compartilhando aqui já, né, compartilha você aí também, Sueli, bom dia, né, claro Sueli, Itabira tem lugares maravilhosos, Fátima, bom dia é só a gente querer, né, e reencontrar, porque muita gente está em casa uma hora dessa aí, não vai fazer nada, a entrada aqui é gratuita, você pode vir aqui, Eunice, bom dia, Cida, bom dia, né, a entrada aqui ela é gratuita, você não paga nada para vir aqui, entendeu? Mas está tão bom o ar aqui, gente, que eu lia, eu não estou nem acreditando, viu, está tão gostoso aqui, né, Nair, olha, vou mostrar para vocês aqui, deixa eu dar um giro aqui pelas árvores aqui, só para você ver como é que está bonito isso aqui, gente, olha só, será que vocês conseguem ver aqui, olha só, olha que dá para mostrar para vocês, ó, ouvinte, ei, Geiselene, bom dia, aí, ó, olha que lugar lindo, gente, no meio da natureza aqui que eu estou nesse momento, ó, olha aí, ó, bem, olha que lugar bonito, e está aberto para você vir visitar, para você vir conhecer, eu vou pegar a trilha já de uma vez, vamos lá, vamos subir aqui, ó, vou pegar a trilha aqui, ó, já vem famílias aqui para visitar, né, está vendo, chegando famílias ali para visitar, o pessoal vai vir visitar, eu já vou pegar aqui a trilha e vamos lá em direção ao Pico do Amor, e do Pico do Amor eu vou descer para o Memorial, pode ser? e o meu objetivo não é eu aparecer não, viu gente, o objetivo aqui é vocês verem isso aí, ó, espero que a imagem esteja boa para vocês aí, e o som também, né, olha que maravilha, tiveram cuidado de deixar a árvore no meio da trilha, olha que bacana, vai saculejar um pouquinho que eu estou subindo, né, ah, gente, vem cá, gente, vem cá, meu povo, ô, João Araújo, vem cá passear com a família, João, olha que lugar bonito, gente, olha, olha, ó, aí, ó, aí, ó, isso aqui é um pé de amor, ó, olha que lindo, ei, Débora, bom dia, bom dia, olha lá o Pico do Amor lá em cima, gente, Jorginho, Afonso Damasceno, bom dia, Afonso, some não, hein, aí, ó, atenção, mostrar para vocês os pontos naturais que nós temos aqui, né, os pontos de turismo, e você às vezes está em casa aí, sem ter o que fazer, olha o bairro Penha aí, ó, olha que bacana, gente, ah, que bom, gente, que lugar gostoso, olha o bairro Penha aí, ó, Vila Paciência, olha o Valério aí, ó, show de bola, vamos lá em cima, vem comigo, vem comigo, Edna, bom dia. Olha o Pico do Amor aí, ó, olha o Cruzeiro aí. Lindo demais, né, e a cidade de Itabira aí, ó, Deus quiser, tá aí, ó, tá aí a cidade, pessoal, estamos aqui no Pico do Amor, você pode ver no alto da tela o trem da Vale passando lá ao fundo, ó, consegue ver, hein, Kátia, faltou a missa hoje, né, Kátia, Maria Moreira, muito bom dia pra vocês aí, ó, aí, ó, e aqui é a cidade de Itabira, Vista do Alto, Memorial, vou olhar daqui a pouquinho, viu, Kelly? Não cheguei lá ainda não, o lugar tá aberto aqui pra visitação, tá, aí, a cidade de Itabira aí, ó, lugar bonito pra você vir fazer umas fotos, lugar bonito pra você vir registrar aí, com a sua família, com seus amigos, né, eu vou aproveitar e fazer a foto aqui, aí, ó, aí, ó, fala Arthur, bom dia, então, quem quiser vir aqui, aí, o Campo do Valério, aqui, ó, aqui, a esquerda da gente, a direita da gente aqui, ó, o Campo do Valério aí, ó, então, tá, assim, um lugar muito agradável, muito bonito de você vir ver, visitar, na nossa frente, que é o Hospital Nacional das Dores, e é realmente um lugar muito agradável, muito bonito, a volta aqui, hoje é uma volta rápida, viu, Maria, muito bom dia, eu vou pôr outra ponta ali agora, vocês poderem ver, vamos lá, aqui, você tem uma visão geral da cidade de Itabira aí, ó, essa pontinha aqui fica mais fácil, pra você ver a nossa cidade, ó, fala Arthur, bom dia, e aqui, e aqui, a minha esquerda, o memorial, o memorial tá fechado, mas o lugar tá aberto a visitação, viu, gente, o memorial tá fechado, mas tá aberto aqui, né, a área, né, a concha acústica aqui é logo abaixo, aí, ó, conseguem ver? E tá bom que o sol tá gostoso aqui, gente, a catedral tá tendo missa agora, tá algo, assim, espetacular, aí, ó, pra quem quiser registrar, fala Delman, bom dia, um abraço nilma aí, ó, aqui na família toda, viu, tá aí, gente, ó, o lugar, mais do que bonito, hein, lugar especial pra você poder vir, descansar, desestressar, espetacular, hein, E aqui, o memorial, Fala, Márcio, bom dia, é o memorial aí, ó, Rapaz, mas você tá subindo a avenida aí, que lado aí, porra? Mas, no começo da avenida, ali embaixo, no final? Ah, beleza, Marcinho, tá aí, ó, né, memorial Carlos do Monde Andrade aí, que todo mundo conhece aí, bacana demais a conta, e aqui, saúde, né, saúde, deu uma espirrada boa aqui, ó, e aqui o bairro Campestre e o bairro Bela Vista, como vocês podem ver, um pedacinho aí, né, e aqui o pousado dos pinheiros aí, ó, que todo mundo conhece aí, conhece muito bem, lá no fundo do minério, né, vamos descer aqui a escadaria de pedra agora, vamos lá, deixa eu melhorar aqui essa, esse tripé, vamos caminhar então, vamos lá, vem comigo, aqui é meio complicado, pra descer, a gente vai devagar, e aí, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou posicionar aqui a câmera. Posicionada aí. Esse aqui é a parte de trás do memorial. Dá para a gente ver alguma coisa, né? Dá para ver alguma coisa. E é isso aí. O objetivo nosso hoje é dar uma volta rápida. Só para mostrar para você um pouco do todo que a gente tem aqui na cidade e que às vezes você não aproveita. O lugar, gente, é agradabilíssimo. Sônia, bom dia, Raquel. Um lugar com ar puro, um lugar que poderia ser mais bem aproveitado. Eu não digo pelo poder público, porque o lugar está limpo, está cuidado, está bacana. Mas para você que está em casa, que poderia vir aqui, viu? Passar aqui a parte da manhã. Vai comprar o frango assado. Passa aqui e perde duas horas do seu tempo aqui para você ver que delícia de lugar. Que lugar agradável. Você está de frente aqui. Olha só que bacana. Aqui você tem... Olha aí. Conceição aí, né? Aí, ó. Está de frente ao Pico do Cauê, Pico da Conceição. Você tem aqui, ó. Uma mata toda à sua disposição. Olha que lugar bonito, gente. No centro de Itabira. Tá? Não estou falando de lugar longe, não estou falando de lugar distante, não. Estou falando de um lugar que tem aqui no centro da cidade, ó. Está no centro da cidade de Itabira. Aí, ó. Não é? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui? Vamos manter ali na frente? Vamos lá. Aqui, ó. Só para você ver aí, ó. O lugar que é mais do que agradável da gente ficar e da gente estar. Olha aí, ó. Olha lá o Pico do Amor. E o Cruzeiro do Pico do Amor, aí, ó. Olha que imagem linda para você fazer uma foto, aí, ó. Josiane Miliani. Bom dia, Josiane Miliani. Olha aí, ó. Olha o Pico do Amor, aí. E aqui na nossa frente, a cidade de Itabira. Vou chegar na beiradinha ainda para você poder ver uma qualidade melhor aqui, ó. Vamos lá. Olha aí, ó. Olha que bonito. Bom dia. Olha que bonito, é. Concha Acústica. Aqui é um lugar bacana para a gente explorar, para você ver, para você participar. Olha aí, ó. É o Pico do Cauê, aí, ó. Muito legal? Gostaram do passeio, turma? Vamos embora agora. Vamos embora. Vamos lá. Passar por trás aqui do memorial. Mostrando para você um pouco da... O que a gente tem aqui em Itabira, né? E vamos juntos. Você vai conhecendo um pouco a nossa cidade. Ó. O memorial está fechado, mas o parque está aberto. Então você de casa pode vir aqui, passear, dar uma volta, interagir, viu? O lugar é muito bonito aí, ó. O lugar é espetacular. Vamos lá. Aí, que bacana. Vamos lá? Vamos fechar aqui na trilha, né, gente? Nós temos uma trilha aqui. Aqui, ó. Outra visão. Você tem no memorial aí, ó. Polly, bom dia. Não, tem que pagar nada não, Polly. Isso não existe, não. Pagar nada. É só chegar e entrar. Até cinco horas. Mas o gostoso mesmo é qualquer horário que você vier, viu, Polly? Qualquer horário que você vier. Tá? Ai, meu Deus. Agora eu vivo mais cem anos. Vamos lá. Ai, que bonito aí, pessoal. E a gente fecha onde a gente chegou. Se você quiser vir e não quiser demorar, com uma hora você faz o circuito aqui do memorial e do Pico do Amor. Uma horinha que você vai repor as energias. Uma horinha que você vai renovar as esperanças. Uma horinha que você vai ter aí, né? Com você mesmo. Lugar agradável. Lugar gostoso de se ir. Lugar interessante de trazer as pessoas, de conhecer as pessoas. E vamos fechar aqui, então, a nossa caminhada. Vamos fechar. Fala, Davis. Um abraço. Vamos fechar aqui a nossa caminhada. Mostrando pra você aqui no fundo. Esse lugar maravilhoso, bonito, que é o Memorial Carlos do Mônio Andrade. Tem uma iluminação boa aqui de mim agora. Como é que eu fiquei bonito aí, ó. Né? Bacana demais aí. Tá lá em casa em centros florestais. Ligue 1-93. O lugar é esse. A gente recomenda, a gente convida, você que tá assistindo a gente, a vir participar. Um abraço. Tá aí, ó. Lugar lindíssimo. Viu? Parece, até que não é Itabira, né? Lugar belíssimo aí, ó. Viu, Pauli? Pode vir. Traz menino. Menino adora. Olha essa trilha que tem aqui, ó. Que eu acabei de fazer. Menino adora. Pode trazer criança. Porque não tem perigo nenhum. Perigo tem. Quem é querer ficar aqui? De tão bom que é, viu, gente? Um abraço pra vocês.